Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber de você, qual é a expectativa em relação ao Gonçalo Carneiro? Ele é um jogador que vai resolver a situação do São Paulo ou ele é uma expectativa, uma esperança? Um jogador pronto ou uma esperança? Não, é um jogador muito bom que se está recuperando e está treinando, preparando-se para o futuro imediato, mas é um jogador que pode ajudar muito se ele está bem. Mas ainda precisa de um tempo para poder jogar. Aguirre, tudo bem? Eu queria que você falasse sobre o primeiro tempo de São Paulo, imagino que você acha que foi superior mesmo até o pênalti. Por que a equipe caiu no segundo tempo, foi dominada pelo Atlético Paranense em alguns momentos? E eu queria que você explicasse a escalação do Militão um pouco mais para a esquerda. Sim, no primeiro tempo, controlamos bem, fizemos dois gols, perdemos mais alguns. E depois do pênalti, há uma situação isolada que mudou, tem algum factor psicológico que talvez decimos um pouco. E depois do segundo tempo, acho que tivemos momentos os dois times, alguns que eles controlaram, outros não, e foi bastante aberto. E pudimos ter marcado algum gol mais porque perdemos situações. E Militão para hoje, achávamos que era a melhor opção para jogar aí, para fazer um bom jogo como o FA se controlou. Fechou o sector defensivo de nossa defesa, onde o Atlético Paranense ataca muito bem. E, bom, foi a melhor opção que nos encontramos para hoje. Aguirre, eu queria insistir nesse tema dos tempos distintos. Se a gente pegar do Corinthians para cá, o São Paulo teve tempos distintos, jogando bem a primeira etapa e caindo nos segundos. Dois jogos contra o Corinthians, contra o Paraná, embora tenha sido um time diferente. Pela Copa Sul-Americana houve a expulsão e hoje a mesma coisa. É apenas um fator psicológico ou o time cai de intensidade na segunda etapa? Por que você acha que isso está acontecendo, o São Paulo, com tempos distintos? Bem no primeiro, mal no segundo? Não, mas eu não concordo. O primeiro jogo com o Atlético Paranense foi ao revés. Segundo tempo melhor que o primeiro. Nós acabamos pressionando, o segundo jogo foi melhor. Mas acontece, são situações de jogo também condicionadas por alguma situação de jogo. Mas não posso falar mais do que isso. Tem muitos factores que incidem. Às vezes um gol a favor ou em contra condiciona o jogo. E, bom, nós tentamos manter uma regularidade. Às vezes conseguimos, mas também enfrentamos a times que jogam bem e que têm seus momentos no jogo. Pode acontecer. Aguirre, na sua última entrevista você chegou a comentar que tinha uma preocupação primeiro ajustar a defesa, fazer um time sólido lá atrás e depois o ataque. E falando sobre o ataque, independentemente de três ou quatro na defesa, foram vários jogos em que você escalou aquele trio. O Tio Silei mais preso, o Petros com um pouquinho de liberdade, mas não é a dele lá na frente, e o Lisieiro com mais liberdade ainda. É algo que você pensa em rever para dar mais poder de fogo? Eventualmente a saída do Petros, que não tem jogado, por exemplo, o que ele jogou ano passado, para a entrada de um cara um pouco mais agudo? Está dentro das possibilidades, mas... Temos que trabalhar e ver os rendimentos e o que os jogadores vão mostrando, e quando tem a oportunidade de pegar, são opções que são possíveis. Isso é o que eu posso falar. Diego, tudo bem? Tudo bem. Que tipo de consequência traz uma eliminação como essa, num trabalho que estava evoluindo, que está evoluindo? Hoje eu não posso falar de coisas boas do time, porque eu não gosto, porque eu queria classificar. Então eu não vou falar de nenhuma coisa que... Eu falaria de coisas boas se tivéssemos logrado a classificação. Eu não tenho que assumir que foi um fracasso a eliminação. Essa é a primeira coisa que temos que assumir. E prepararmos para... E fazermos cargo de o que vem na frente, porque somos um time grande que tem que brigar por coisas importantes. Isso... Nós temos que pegar essa responsabilidade, ir para frente, e ir domingo ao Campeonato Brasil a ganhar. Temos uma Copa Sul-Americana, que tem que ser objetivos importantes para nós. Porque eu não gosto de perder, e então não vou falar de nenhuma coisa positiva hoje. Diego, desde o último título de São Paulo, 2012, Copa Sul-Americana, são 18 eliminações em jogos de mata-mata. Claro que esse passado não te pertence nem à boa parte desses jogadores, mas pertence ao clube. Isso, de alguma forma, influencia a cada ano que passa? É uma paranoia que pode interferir dentro de campo? Ou o futebol não entra nesse mérito? Não, esses são dados da realidade. Está claro. Mas eu não posso nem pensar em que isso influencia ou pressiona demais os jogadores. Não. É uma coisa que acontece e que temos que cortar e pensar em revertir essa situação adversa. É só isso. É trabalhando e mirando para frente. Mas, bueno, foi uma eliminação que dou muito. Porque trabalhamos bastante para este jogo e tivemos a ilusão. Estivemos muito perto porque começamos ganhando 2 a 0. Então, é difícil, não é? Tudo bem aqui, boa noite. Até uma pergunta parecida com o que fez o meu companheiro Silvestre aqui do lado. A gente sente, eu vendo o jogo no meio da torcida, a gente sente a torcida muito impaciente. A torcida reclama. Quer dizer, quando está ganhando está tudo bem, mas a partir do momento em que o time sofre um gol, a torcida fica muito impaciente. E alguns torcedores, na minha visão, se viram contra o próprio time, reclamam demais. Isso incomoda? Vocês sentem isso dentro do campo? Atrapalha? Essa pressão atrapalha que vem da torcida? Não, não, para nada. Não senti... Em nenhum momento senti que a torcida fez alguma coisa errada. Eles estavam apoiando, estavam felizes com o time ganhando, e é normal quando fica fora que não fiquem contentes, como nós também não. Mas não tem nenhum problema. A torcida está, obviamente, querendo ganhar alguma coisa. São Paulo é um time com história, com títulos. E isso é normal, que todos queramos ganhar alguma coisa. Mas a torcida hoje foi bem. E sentimos o apoio. Depois, quando não conseguimos o objetivo, é normal, estávamos todos tristes, e eles também. Gui, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Atlético Paranaense, porque o São Paulo fez um dos melhores primeiros tempos dessa temporada, talvez o melhor, jogou muito bem. Parecia que ia conseguir construir uma vantagem boa, e o time continuou calmo, o Atlético Paranaense continuou tocando a bola, voltou mais calmo ainda para o segundo tempo, e conseguiu equilibrar o jogo. Você acha que esse estilo de jogo do Atlético Paranaense pode ser bem sucedido no futebol brasileiro? E isso, o time pode dificultar a vida de equipes que marcam mesmo com pressão e que jogam bem como o São Paulo jogou no primeiro tempo? Bom, eles estão entrosados, tem muito trabalho, e eu gosto do estilo deles. Acho que fizeram, estão fazendo bons jogos, boas apresentações, e o estilo é muito válido, porque eles tentam sempre jogar. E a ver, também acho que por momentos não superamos ele, e tem jogadores de qualidade e trabalho, então pode acontecer, a ver, às vezes um detalhe como foi o penalti, não estou falando que não foi penalti, o detalhe do penalti mudou um pouco o transcurso do jogo, porque estava controlado, não tínhamos sofrido praticamente, não me lembro, por nenhuma situação de gol, e nós tínhamos marcado dois, e ainda estávamos perto, sentia a sensação de que o time podia ir a mais, e aí isso influenciou bastante, e, bom, não acabou como acabou. Aqui, eu queria voltar ao tema do centroavante, os do São Paulo não estão jogando bem, não fazem gol, e qual a solução? Dentro do elenco tem alguém, o Breno, outro dia, chorou, um garoto, o Trelles não faz gol, o Diego Souza não é dessa posição, o Gonçalo não estreou, você vai buscar alguma solução dentro do elenco, ou você vai mudar, vai começar a jogar pelos lados, vai jogar sem centroavante, pensa nisso. Temos que buscar as soluções, com os jogadores que temos, são momentos, e é a única coisa que posso falar, gostaria de ter feito mais gols, e é verdade que perdemos algumas situações, mas não é momento de falar de ninguém, de forma individual, não gerar uma situação de nervosismo, se prepararmos para o domingo, para ganhar, e aí, começar a olhar para frente. Obrigado. Você viu um Diego Souza diferente na entrada hoje, nessa partida de hoje? Não, eu falei para ele, não vou falar individualmente de ninguém. estamos condicionados por não ter classificado, então, eu posso falar alguma coisa que não é justa. Para o jogo de domingo, você pensa em utilizar o Everton, como é que você imagina que ele possa se encaixar no time? A verdade, não pensei nada para o jogo do domingo, estou sendo sincero. e vamos ver amanhã. Ele seguramente vai estar com nós, mas não, e temos que decidir, entre amanhã e sábado, já é muito rápido o jogo, por suposto que é um reforço muito bom, e vamos contar com ele daqui para adelante. Obrigado a todos, boa noite, São Paulo volta a treinar amanhã às 4 da tarde.